A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu abraço, um abraço de quarentena, um beijo nos vossos corações, obrigado por estar aqui junto comigo neste canal. Se você não é inscrito, peço a você que se inscreva, divulgue meus vídeos nas redes sociais, no Instagram, lá no Twitter, no Telegram, para que a nossa irmandade conheça a verdade da palavra de Deus, as nossas verdadeiras doutrinas, e saia da manipulação mental desses homens do ministério, tá? Porque é uma enganação desgraçada. Bom, meus queridos irmãos, muitos notaram aí minha ausência, sem produzir vídeos, de fato, nesses últimos 90 dias, eu fiz só dois vídeos, porque foi um período muito difícil, meu computador estava mal, né? Muito mal. Então, veja, o que aconteceu, né? Estamos vivendo uma pandemia, que virou um pandemônio, né? Todo mundo com medo terrível do tal do coroné, o coroné, como fala o nordestino, o coroné que veio da China, para meter medo na gente, não só nos brasileiros, mas também nos americanos, nos ingleses, nos franceses, nos italianos, e isso graças à excelente contribuição da mídia televisiva, que algumas delas deveriam até mudar o seu nome, por exemplo, em vez de Rede Globo, deveria titular-se como TV funerária, É, porque só a notícia ruim dá dinheiro, e eles só querem faturar em cima da desgraça das pessoas. Bom, minhas filhas, minha esposa também, por causa dessa maciça manipulação da mídia sobre o povo brasileiro, Minhas filhas ficaram também apavoradas, muito apavoradas. E eu sou pai de quatro lindas mulheres. Elas ficaram com muito medo do tal do coroné, que veio lá da China, e resolveram nos proteger, a minha esposa. Vejam só, um comparativo, né? O Paulo Roberto Costa, está lembrado daquele que foi presidente da Petrobras, que roubou junto com a turma do PT, bilhões de reais dos cofres públicos? O cara mora numa casa do tamanho de um quarteirão, né? Sai às ruas todos os dias, e tem apenas uma tornozeleira eletrônica, né? Eu acho que ele não usa também não, tá? Eu, que não roubei ninguém, moro numa casa modesta, tenho cinco tornozeleiras no meu pé, a minha esposa e as minhas quatro filhas. É dura a vida, né? É dura a vida. Elas são muito preocupadas com a gente, né? Então, o que resolveram? Resolveram tomar conta de nós. O argumento era que eu saía muito às ruas, e poderia contaminar-me, e contaminar também a minha esposa. Olha, eu saía às ruas para comprar pão, comprar leite, comprar uma verdura, comprar uma coisa para a gente viver. Senão, vai comer o quê, né? Bom, mas fizeram isso, né? Levaram-nos a minha e a minha esposa para ficarmos juntos delas, mas separados, né? A minha esposa foi lá para a casa de uma filha minha, lá na Santa Cecília, e eu fui para a casa de outra, o apartamento de outra, na Casa Verde. Então, tudo bem, né? Só que começou a aparecer problemas, né? Vocês viram aí que em dois meses, três meses, eu só publiquei dois vídeos, né? Porque eu tive problemas com o equipamento. De cara, o monitor, ele não configurava, né? E aí, como é que faz? No lugar que eu não conheço ninguém, onde tem uma boa assistência técnica, para dar uma olhada, ver o que acontece, não podia sair e comprei o novo. Já foi 450 pau aí que eu não podia gastar. Fazer o quê, né? Depois, foi a CPU, o computador, né? Que ele funcionava por meia hora, uma hora, duas horas, de repente, pá, tela azul. E a informação, ocorreu um problema com o seu PC e ele precisa ser reiniciado. Daí, eu tinha que fazer várias tentativas seguidas para fazê-lo funcionar. O que acontecia depois de muitas tentativas? E com o passar do tempo, cada vez, a coisa começou a ficar mais complicada. E eu precisei dar um tempo, né? Eu desistia dele, né? Durante seis, quatro, seis horas. Aí, voltava lá, insistia, fazia novas tentativas, aí ele abria. Funcionava uma hora, meia hora, uma hora, ou uma hora e meia, e, pum, pá! Outra vez, né? A mensagem, ocorreu um problema com o seu PC. E aí, eu fui produzindo os vídeos aos pedacinhos, sabe? Fazia um pouquinho, aí dava pau no computador e pronto. E lá pra frente, eu ia reiniciar. Ah, coisa de 15, 20 dias atrás, ele parou de ver, sabe? Parou de ver, e não tinha jeito de fazer. Bom, minha esposa, na casa de minha outra filha, ela atravessou esse período todo muito bem, né? Por quê? Porque ela sabe fazer tricô. Mas eu, meus irmãos, não sei fazer tricô. Daí, ficar no apartamento da minha filha, não deu, né? Eu decidi voltar pra minha casa. Porque aqui, pelo menos, eu tenho alguma coisa pra fazer, sabe? Vim pra cá, e tal, aí, quis resolver, procurei, como resolver o problema de computador, né? E aí, vi o Mercado Livre. Oh, beleza, um computador do jeitinho que eu queria, né? Cartão de crédito, 2 pau e 150. 2.150. Comprei o computador, né? Demorou pra entregar, sabe? Demorou um tempão. Aí, quando veio, no primeiro dia, instalei alguma coisa nele, no primeiro dia foi bem. No segundo dia, de cara. Tela azul, a informação. O seu PC tá com problema e precisa ser reiniciado. Quer dizer, o problema do anterior. E eu tinha comprado uma caixinha de som. E eu não conseguia obter o som com a caixinha de som. Na realidade, isso não era o computador. Era eu que tinha o botãozinho pra ligar a caixinha de som. Não, o botãozinho pra dar o volume pra ela. E eu não me lembrei disso. Devolvi o computador também com essa reclamação. Mas, na realidade, foi erro técnico, meu. Esqueci de ligar a caixinha de som. Dar volume pra caixinha de som. Bom, então foi isso que aconteceu, né? Eu devolvi esse computador pro Mercado Livre no sábado, né? Mas eu tô sem dinheiro pra resolver esse problema. Tem um amigo meu, que é da minha confiança, e eu procurei, procurei o cartão dele e achei, né? Falei com ele. Ele vai montar um computador pra mim. Só tô esperando o crédito do Mercado Livre voltar pra minha conta pra eu poder comprar esse computador. E enquanto isso não acontece, eu decidi comprar, comprei no Mercado Livre, um computador usado, sabe? Comprei baratinho, paguei 250 reais nele. E tô tentando aqui ver se eu consigo, né? Atravessar um período até reunir condições de comprar realmente um computador do jeito que eu quero, né? Pra produzir vídeos, né? Pra que a nossa irmandade tome conhecimento das nossas verdadeiras nutrias e o que a Bíblia diz a respeito delas. E essas pessoas que foram expulsas do templo, aos gritos fora daqui, você não é das minhas ovelhas, você caiu da graça, perdeu a alma, sabe? Possam ver o que a Bíblia diz e sair fora dessa manipulação mental, dessa mentira diabólica. E também conheça a salvação em Jesus Cristo. A salvação em Jesus Cristo que nada tem a ver com igreja, com barbicha, bigode, costelete, camiseta sem manga, cueca, essas besteiras todas que esses camaradas inventam, inventaram e manipulando com estas coisas a mente das pessoas, quando deveriam ensinar o verdadeiro evangelho que é a salvação pela fé somente naquele sangue derramado na cruz do Calvário para nos justificar diante dele mesmo. Quando você, de fato, crê no Senhor Jesus e na obra que Ele fez na cruz, você nasce de novo, recebe o Espírito Santo na sua vida e Ele muda a sua história. E você não vai precisar de homem, de igreja, não vai precisar de ninguém para viver a sua vida cristã na face dessa terra. E você vai viver uma vida maravilhosa, tá? Porque o fruto do Espírito Santo na nossa vida, leia Gálatas capítulo 5, versículo 22, é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão e domínio próprio. São nove virtudes que vão enriquecer a sua vida e a vida de todas as pessoas que vivem ao seu redor. Tá bom? E no fim da sua jornada aqui na face dessa terra, você vai viver na glória com o nosso Deus, com Ele por toda a eternidade. Ó, para o vídeo por aqui, né? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus e orem a Deus por mim, tá? Para conseguir realmente um computadorzinho campeão para a gente continuar fazendo vídeos no sentido de esclarecer a nossa irmandade sobre o que a Bíblia diz e a salvação em que há em Jesus Cristo. Divulguem os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá no Telegram, para que a nossa irmandade tome conhecimento. Compartilhe esses vídeos. Se inscrevam no meu canal, não se esqueçam, tá? Ó, um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Ah, esqueci! Agora o próximo vídeo e vou contar algumas histórias para você, tá bom? Fique atento! 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 E aí